Tem um monte de cachaça que eu trouxe do Brasil Vixe Maria, você nem avisa outra tarde É a festa primeiro, já tô convidando um pouco Tem cachaça em casa, não avisa Isso aí, caipirinha Uns 15 dias que chegou, não evaporou aí Tem um monte, tem uns 3 ou 4 dias Deus Tem essa bala do milho E eu vou nessa com a mesa Quem vai nessa também Tem essa bala do milho Vamos pra festa, bem depressa Vamos nessa com a mesa Vamos pra festa, bem depressa Vamos nessa com a mesa Tem essa bala do milho Eu vou nessa com a mesa Quem vai nessa também Tem essa bala do milho Vamos pra festa, bem depressa Vamos nessa com a mesa Vamos pra festa, bem depressa Vamos nessa com a mesa Vamos pra festa, bem depressa 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 Vamos nessa com a mesa Vamos pra festa, bem depressa 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 A moça tá toda impaciente A moça tá que não se aguenta Eu não sou nenhum inconsciente Pra jogar nela com a mesa Já ela chegou, tu não é contente, Fala de festa e bebedinha, E não precisa ser valente, Acompanhar boas ruíras. Desça a bala no milão, Eu vou descer com a mestra, Quem vai nessa também? Desça a bala no milão, Vamos pra festa, tem que prestar, Vamos pra festa, tem que prestar, Vamos pra festa, tem que prestar, Vamos nessa com a mestra. Ela está muito quente, E eu vou dar uma sequeira, E não adianta a boa corrente, A segurar o seu querer. Desça a bala no milão, Escolhe logo o bonitão, Chegue mais e vai em frente, Carra ele por minha mão. Desça a bala no milão, Eu vou descer com a mestra, Quem vai nessa também? Desça a bala no milão, Vamos pra festa, tem que prestar, Vamos nessa com a mestra. Vamos pra festa, tem que prestar, Vamos nessa com a mestra. Vamos pra festa, tem que prestar, Vamos nessa com a mestra. Vamos pra festa, tem que prestar, Vamos nessa com a mestra. Desça a bala no milão.